E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no ar, que é na nossa série Vanilla Oficial. Fala Kelly Gamer. Olá pessoas! É isso aí galera, a Kelly tá ali ó, nós estamos aqui, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Foi level 5, a gente foi raidado, não tava, perdemos tudo. Mentira! A gente tá no outro servidor, a gente teve que começar do zero aqui porque é oficial, normal. Só que esse servidor aqui é o servidor beginner. A gente veio aqui porque o... A gente tava naquele jeito cara, como é que consegue um Dino level 1? Como é que a gente consegue um Dino level 1? Aí o Guga, é GugaPlay aqui no Discord, eu não sei o nick dele no YouTube se é a mesma coisa. Ele falou que deixou comentário no YouTube, mas deve ser outro nick, então não sei quem é ele. Mas no Discord ele entrou em contato comigo e falou que no servidor beginner, nós conseguimos ir no level 1, level 5, level 9, level 4, level... 2, 3. Tem muito bicho level baixinho galera. Então aqui dá pra gente conseguir o bicho pra poder zerar o status dos nossos lá. Mas aí o nosso desafio é o que? É conseguir dar mais esses bichos aqui e é level 1 né? É relativamente fácil de domar. Só que não é tão fácil, porque aqui só vai ter level 24. A cara tá travada no 24 ali, ela não sai. E até level 24 nós não temos muitas coisas pra aprender né? Tem pouquíssimo, mas nós temos arco, flecha e tranq. Acho que é o que a gente precisa. Mas como é que a gente vai domar? 1 Giga? 1 Giga? É level 1, mas é 1 Giga né? E a gente não tem nem águia, não pode usar águia, porque não tem... A gente não vai ter nem voador, a gente vai ter piteiro. Acho que dá pra se virar, se a gente tiver um piteiro. Dá pra fazer célula de piteiro? É verdade, deixa eu ver isso velho, se dá pra fazer célula de piteiro. Que level célula de piteiro? A de estego? Olha só, nem estego a gente pode pegar pra fazer, farmar frutinha mano. Cara, Procoptodon 23. Ó, a Procoptodon tá aqui ó, essa é a Procoptodon. Mô, piteiro é 38, mô. Caraca, não dá nem pra ter piteiro mano. Não dá pra voar. Eu acho que a gente vai ter que ficar de Procoptodon, porque acho que é a melhor mobilidade que a gente vai ter. Tá ligado? E é o que a gente vai ter pra poder farmar frutinha também, de farmar narcoberto pra gente poder domar. Porque eu queria pegar 1 Giga level 1, nossa missão nesse servidor é essa. Ó, tá nascendo um cara aqui agora. Nossa missão nesse servidor é essa. 1 Giga level 1, 1 Reds level 1, 1 Rhino level 1, mas ele tem que ser fêmea. Rhino level 1 e Tereza level 1, né. Tá bom? Águia também? Não. Águia também. Tinha que ter beginner, tinha que ter servidor beginner e extinção mano. E ela domou managarma level 1, uma coruja level 1 também. A gente também precisa de um Spira, um Rex, um Giga. Não, já falei. Agitáveis, Procoptodon eu também quero. E aqui é assim, aqui é assim. A gente tem que pegar as coisas aqui, não pode trazer nada de outro servidor. Aqui é beginner, não dá pra... Se você sair daqui, você não volta. Você não pode vir com o chá também upado, o nosso normal. Então a gente tem que fazer assim. Nós somos dois, né. Duas pessoas, então dá pra fazer. Na teoria, foi essa ideia que deu pra gente foi o Guga, que nem eu falei. Ele falou que aqui tinha level 1 e dá pra gente pegar aqui. Mas não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Então se a gente sair, lascou. Vai ser assim. Eu vou sair do servidor e vou entrar em um outro servidor que eu vou me encontrar com a Carla. Não pode ser o nosso também, né. Não pode ser o nosso também. Porque se ela entrar lá, ela vai substituir o personagem dela. É, então nós vamos pra outro servidor. Se você entrar lá, você vai substituir o seu personagem. Também, calma. Deixa eu explicar. Meu personagem está aqui. Eu vou teleportar daqui, com os Dinos, pra outro servidor. Que não é o nosso, né. Pode ser um The Eyes, pode ser qualquer um. Vou teleportar pra outro servidor com os Dinos level 1 já. Tipo, upado na nuvem. Vou ver o que eu vou fazer. É, porque não tem pokebola também, né. Então vai ser upado na nuvem, né, pro Dino. Chega lá no servidor, eu vou fazer download do Dino. A cara já tem que estar lá comigo, já com as pokebolas, com o char dela do outro servidor. Entendeu? Ela vai logar lá. Ela vai se transferir pra outro servidor. Esse servidor que a gente vai se combinar. Pra aí. E aí eu vou estar com os Dinos. Eu vou passar os Dinos pra ela, né. Ela bota na pokebola. E ela leva pra nossa casa. O meu personagem, esse daqui que eu estou aqui agora. Ele vai estar level 24. E ele vai estar em outro servidor. Então já era. Ele vai ter que ficar lá. E se pra mim entrar aqui de novo com a Kali. Ou quer dizer, ajudar ela a pegar outra coisa. Eu vou ter que fazer outro do zero. Né. Mas a gente já tem que sair daqui. Já certo. Tipo, já pegamos tudo que a gente tem que fazer aqui. E vamos embora. Pra não botar mais. Eu tô pensando assim. Eu tô pensando em nunca sair desse servidor com esse meu personagem. O seu personagem vai ficar aqui. Entendeu? O seu vai ficar aqui. Quem vai sair é o meu. Entende? Quem vai sair é o meu. É isso que eu tô pensando. E essa é a ideia da gente. A gente veio aqui pegadinha no level 1. Pra nossa genética. Conseguir abaixar o level dos bichos. Porque os bichos tem um level tão alto. Porque a gente não consegue nem roubar o bicho. Tá ligado? Se a gente ir pra level máximo. Ele é deletado do servidor. A gente precisa descer o level dele. Pra poder ele ficar no level aceitável, né. E é isso que a gente veio fazer aqui. Pegadinha no level 1. Pra poder a gente ter a genética limpa, né. Pra limpar a genética. E é isso. Muita gente também tem dúvida com o negócio de genética ainda. Como é que faz pra continuar mutando depois que estourou os 20. Eu fiz um... Eu tenho um vídeo. Acho que é a aula de genética. Que eu botei. É um videozinho até... Mas é com mod. Eu tinha até que fazer outro e tal. Eu vou tentar explicar aqui também depois. Quando a gente estiver fazendo mais. Quando tiver várias fêmeas de um bicho só. Level baixo. E aqui é mais complicado ainda. Porque tem esse negócio de você ter que reduzir o level. Você não pode extrapolar. Lá no meu servidor privado eu faço... Bicho level 1800. Eu tenho um managarm que vai até level 1800 de porrada. Com todos os status máximos. Ih, vai matar o Terezão. Sai daqui. Sai fora. Sai fora. Terezão agra. Ele é territorial. Se ele... Ele vem andando, tá vendo, né. Ele é agra e quase... Ia pegar o paraçado. Então, eu... Depois eu explico isso. E vamos focar aqui no nosso gameplay. A cara tá farmando uma... Narcobel aqui, né, amor. Frutinhas também. Tô farmando de tudo. Tô farmando de tudo. Teste Terezinho. Teste Terezinho e ir embora. É, eu vou ter que... Vou ter que botar mais um Speedzinho em mim. E levar ele pra longe. E ir morrendo, morrendo e levando ele pra lá, tá ligado? Porque a gente não tem poder pra matar ele agora, né. Nem sei se vai ter. A gente não tem nada aqui, cara. A gente só vai ter level 24. Isso aqui tá muito hardcore. Eu não tô gostando não. Tá muito esquisito. Tipo, até level 24 a gente não tem quase nada. A gente não pode ter dinheiro nenhum. Não pode ter cela nenhuma. A gente vai ter que dar um giga com flecha, mané. Com arco e flecha. Eu acho que o giga level 1 ele tem topo do mesmo jeito que tem no lotter, tá ligado? A gente não tem nem... Não pode ter nem crawlable. Que level é o crawlable? Deixa eu ver. Level 25. Faltou um level pra chegar no crawlable. Botava de propósito isso. A gente tem que ficar no arco e flecha. No arco e flecha. A gente tem que dar mais dinheiro na pedra. Meu Deus do céu, cara. Tudo pra poder pegar um bicho level 1, cara. Que é o mais raro do jogo. É um bicho level 1, vocês sabiam? Não existe bicho level 1 nesse jogo. É só aqui. Só nesse servidor. Aqui tem Dino level 3, velho. Level 5. Loucura. Acho que tem level 5 nos outros também, né? Mas aqui o level 1 é só aqui. Então vai ser Dino pra clone, né? Dino pra clonar. Mas é isso. Nós vamos dar uma... Eu vou dar uma adiantada aqui. Vamos dar essa virada pra poder ver se eu dou alguma coisa nesse vídeo ainda. A gente tem que se levantar. Fala, mano. A chatina você também queria nível 1, não queria? A chatina? A chatina é level 1 também. Mas como é que a gente vai fazer o bolinho? É a chatina. É. Como é que vai fazer o bolo? A chatina é de menos, entendeu? A chatina é de menos. A gente já tem a chatina level... Se a gente pegar level 10 lá, 15, já tá bom. Entendeu? Mas o negócio é giga, é hex, entendeu? Esses bichos. Olha um treino aqui. Pra gente baixar a genética. Mas é isso. Vamos... Vou dar uma adiantada aqui. A gente tem que fazer uns negócios pra poder dar alguma coisa que preste, né? Tentar começar aqui nesse servidor de maluco. Level 24 máximo. Ok, galera. Nós estamos aqui com algumas flechinhas, ó. Tem 28 aqui. A cara tem mais um pouco ali, vai... Dividir, né? Pra poder coisar. Tô estragando uma carne aqui pra poder pegar um level, que eu tô 10. E eu vou domar esse trek aqui. O trek é realmente legal, né? Ele bate... Dá umas porradas com a cabeça boa aí. Ele é meio tanqueiro na cabeça, né? Dá pra domar. Ele é level 10. Eu acho que é o level mais alto desse servidor, velho. Mentira que eu já vi um comp level 20. Mas ele é level 10. O que tava ali era 20. Era 1 que a gente matou. Vou domar ele mesmo. A cela dele é level 16. Dá pra usar, né? Então vai ser um bicho que dá pra gente montar. Dá pra gente usar raptor também. Só que... Eu não vou achar um raptor aqui legalzinho, né? Agora. A gente vai ter que tomar raptor pra pegar carne com os bichos. É, tem que ter um... É, tem que usar só bichinho inicial, galera. Tem que se virar com o que tem, mano. Não tem jeito. O raptor seria... É bonzinho, mas ele... Por enquanto, o trek vai ser melhor. Vai ter pra gente pegar uma fruta. É muito melhor que o... Que o parasauro pra pegar fruta. Vou tirar nenê. Vem lá pra você me ajudar pra topô aqui. Que eu vou levar uma porrada e só vou morrer. Tô com 100 de vida. Eu tô padrãozão. Mas eu não sei quanto topô ele tem. E o negócio é que a cabeça dele... Ele leva um pouco topô, né? Tentei atirando a perninha. Vou levar ele aqui pra poder ele ficar bugado nas plantas. Vê como é que vai ser. Ele tá bugando já, ó. Pro outro lado ali. Vai levar a cabeça dele, cara. Pra cá. Deixa ele bugar aqui, ó. Ele fica querendo dar as voltas nas coisas, tá vendo? Ele fica todo doidão. Ele tá correndo. Acho que tô gostando. Vamos lá. Tá tirando? É, mas isso aqui não ganha nem lá, velho. Eu só tenho azul. Acabei de comer azul. Vou pegar ali a... A coisa. É level 10. Level 10 fêmea. Aí sim. Tem um trikezinho agora. Tô tirando onda. De trike. Peraí que eu vou pegar um... Um parasauro aqui. Eu dei uma morrida ali, ó. Levei a Terezinha pra lá. Que ela tava aqui, né? Ia agarrar o nosso parasauro e ia matar o nosso bichinho, né? Aí não dá certo. Ó, vou pegar aqui... Tá bom. É, humilde. Ah, calma aí. Tem uma carninha aqui dentro. Vou separar mais. Cadê? Estacou? Ah, veio. Oh, mas tu percebeu que aqui não dá lag de save? Acho que tem pouca base, né? Pô, agiliza aí que eu já botei fruta no bicho aqui. Ah, não consigo separar se estiver aqui nesse lote. Acho que é isso. Ela veio pra cá pra cima. Pode estar embaixo. Agora foi. Agiliza o que, amor? Que que foi? Tô levando a floresta. Bota o Mitchell Berry nele logo. Calma aí, o bicho tá ficando... Ah, o Terezinha voltou, mano. Ah, não, velho. Onde ele tá? Levei ele pra lá, ó. Ali, ó. Lá pra cima da floresta. Ó, o Tereza vai agarrar então aí. Cuidado. Não era pra ter botado agora, mano. Pra que é pressa botar fruta, velho? Ele não... Ele não vai comer mesmo? Se ele botar fruta... Se você estartar o tame aí, tem que matar, né? Ah, eu vou ter que matar de novo, velho. Pra eu ir pra lá. Ele vai matar o nosso... Nosso track aqui. Pera aí. Ah, minhas caras estão estragando, mano. Eu vou... Vou ficar aqui por enquanto. Pera aí. Se ele vir muito pra perto, eu corro pra lá. Com ele. Ah, esse bicho é muito chato, mano. Toda hora ele tá aqui. Esse Terezão da porra. Vou agarrar ele. Mas tira tudo, né? O loot do corpo. Eu já agarrei ele uma vez. Botou aqui? Botou aqui, né? Ah, tá botando. A tua roupa também, tá? Vai estragar. Vai quebrar a roupa. Guarda a roupa. Isso. Tira o item da barra, né? Vai lá. Dá um soco nele aí. Eu dei soco nele outra hora e ele correu pra longe. Aí depois voltou. Parece que ele tá com topo bom, esse bicho. Vai, leva ele pra eu ver. Aí. Agrou, agrou. Agrou em tu, vai. Correu de tu? Ih, tô meio de connect. Beleza. É o primeiro. Beleza, galera. Nesse tempo que a Kali foi a grau Terezinha que eu tô meio de connect, né? Olha só. Só nesse tempinho que eu caí, ó. Olha a merda. Vou mostrar aqui o log aqui, ó. A Kali... Cadê? Peraí. Ó. Ela falou que tinha um raptor batendo no parasauro. Eu não entendi. Você tava com o agro do Tereza. Aí foi salvar o parasauro. Aí veio o Tereza tudo pra cima do parasauro e do raptor. Não. Não fez? O Tereza tava fugindo de mim. O Tereza que matou o parasauro também. O Tereza tava fugindo de mim em direção ao parasauro. Quando eu cheguei perto do parasauro eu vi que o raptor tava matando ele. Aí o Tereza parou de correr de mim e veio me atacar na hora que eu fui subindo para o parasauro pra atirar de perto do raptor. Beleza. Agora mais que tudo a gente tem que pegar esse Tereza aqui. Deixa... Minha carne estragou aqui. 47 carnes estragadas já. Deixa eu ver que level eu tô aqui. Peraí. Ó. Eu tenho que vir aqui galera. Nesse level aqui ó. Dezesseis. Cadê? Aqui ó. Vai pegar essa cela aqui que é a do Tereza. O Tereza é o melhor bichinho pra gente ter mesmo. O Estego não vai ter como ter. Mas o que eu não entendo é porque que a gente pode ter um Procoptodon. Que é top. E não pode ter um Estego ou um Piteiro. Tá ligado? Procoptodon é top galera. Ele toma fruta pra caramba cara. E a mobilidade dele é boa. Ele pula pra caramba né. É muito bom Procoptodon. Acho que a gente tem que ter um Procoptodon. Tem que pegar um Harimushron ali no Pantran ali. Se a gente bater nas madeiras lá e for atacado por um Capersus também. Ah, botou mais carne aqui. Deixa eu raidar ela. Split out. Peguei a cela de Fiome aí ó. A cela de Fiome. A Fiome não serve pra nada coitado. A cela do nosso Parasauro. Coitado. Foi raidado. Nem fui eu que peguei essa cela quem pegou. Ah tu roubou do cara né. Beleza. Isso que eu ia falar. O Parasauro do cara morreu e tu pegou. Aham. Peguei tudo. A maioria das coisas tá aqui. Até a geladeira nossa eu peguei do cara. Que isso cara. Como é que tu pegou as coisas do cara assim? Tava no ventreiro. Tava no ventreiro. Comentário dele? É? Tava no loot do bicho dele. O bicho matou e comu. Ah tava no loot do bicho dele. Caraca maluco. Caraca. O game é criminosa cara. Cheio de bolsinha que até e tudo. Ah mas ele não ia pegar não? Era o que? Ah ele perdeu três. Foi assim ó. Quer que eu explique o que aconteceu com a garota? Não, não, não. Aí vai ficar uma história gigante. Deixa eu ver. Não, rapidinho. O cara foi tentar me ajudar a domar um parasauro. Aí eu tava domando um parasauro. O bicho dele foi pra perto do meu. Aí veio um Terezinho e começou a bater no meu parasauro. Aí ele pra salvar meu parasauro. Mandou os parasauro dele tudo em cima. Morreu todos os parasauro dele. Só o meu sobreviveu. Puta merda. Pra que o Terezinho que tava aqui agora? Que ele foi levando pra longe? Pô tem outro raptor aqui. Vai matar o nosso... Calma, calma aí. Ele tá atacando o Igonadon, é isso? É. Agora afiou. Minha afiou. Minha afiou vai tá comendo pro nosso... Ai, puta que pariu. Tem que fazer uma bola, amor. Aprender uma bola, alguma coisa. Cadê meu bichinho? Correu, 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 correu. Ah, ele tá aqui. Puta merda, peraí. Mas tem outro Terezinho. Deixa eu pegar uma flecha. Caraca. Esse beginner tá mais... Tá mais difícil do que o outro, cara. Do que o nosso servidor normal. Tá maluco. Pô, tô tentando arrastar o negócio pra ele e o cabeção do caralho. Beleza, deixa eu ficar só com essa coisa aqui. Deixa eu... Tem raid aqui? Tem fibra. Deixa eu prender a bola aqui, peraí. A melhor coisa que tem aqui é a bola, velho. Acelera. Foder, olha aí. Chegou? Cadê ele? Cadê o raid, velho? Para de aparecer isso. Vou botar aqui a bola aqui pra me fazer, ó. Pedra, raid, tete. Vou na base ele fazer. Tem que fazer bola. Pra brigar com o Rápido tem que ter bola. Só não dá, velho. Tem que te arrastar. Ah, ele tá dentro da nossa casa. Mafiame. Tá querendo agrar o Rápido pra gente. Pra pegar ele. Olha o Rápido vindo pra cá em cima do nosso strike. Tenta bater nele e faz alguma coisa que eu tô fazendo bola. Peraí, rapidão. Não tem o que fazer. Eu tenho que... Tem que fazer uma bola aqui, pelo menos. Deixa eu tentar andar logo. Aqui. Chega, chega. Não precisa de tanto. Sai, está lá. Isso, corre pra longe. Corre pra longe. Vai pra dentro da água, vai pra dentro da água. Isso, vai pra dentro da água. Vou tentar pegar ele. Vem pra cá. Filha da merda. Pegou? Pegou. Pegou. Mas... Mas não era pra ter pego. Deve dezoito, tá? Vagabundo. Dá pra deslamar, né? Mas beleza. Não era pra ter pego essa bola não, tá? Porque deu um bug ali. Não sei o que aconteceu não, mas beleza. Já que roubou pra nós. Gostei. Cadê meu bichinho? Cadê meu bichinho? Onde que era? Calma aí, meu ponto de referência é aquela casinha. Vai pra cá. Olha ele aqui. Nossa, tem um... Ele matou o Guanadão do lado do nosso bicho, cara. É. Aí eu fui pra cima dele e correr depois de mim. Caraca, cara. Ainda bem, mano. Quase que foi enraidado o nosso trackzinho. Levanta logo o track. Vai morrer, hein? Deixa eu farmar aqui. O que é isso, gente? Bate primeiro. Bate sozinho. Vai começar. Caraca, criminoso esse servidor aqui, hein? Meu Deus, cara. Tá difícil, hein? Não dá pra dar mais nem um track. Pegu nem um paramba. Aqui é mais difícil que o normal. É porque a dificuldade aqui é que a gente é muito noob, tá ligado? A gente não tem como ter estátua nenhum. Vai ficar no máximo level 20. É... Só fica só... Não tem nem croybol, tá ligado? Não tem fleck. Não tem nada, cara. É raidado. Não pode usar bicho nenhum. Acho que ela é level alto. Bom, já vamos pegando frutinha na mão, senão vai estragar a nossa carne estragada. Vai estragar a carne estragada? Ah, não tem coisa pra fazer, né? Na recobéria. Tô pegando aqui, mano. Deixa eu ver o level que eu tô. 12. Só tô botando speed, velho. A agulha aqui é botar speed. Eu vou botar speed até o último level. Tô nem aí. Raidado. O negócio aqui é só correr, velho. Já vou fazer o macro doer aqui, porque senão... Eu já fiz aqui. Não dá pra ter nem foice, né, galera? Olha só a merda. Eu acho que dá pra pegar um macaco, velho, na frutinha, mas... Macacão, marcião, né? Eu acho... Esquisito de leve pra poder eu domar ele no zero. Acho que ele deu 30, né, não? Eu acho que é alguma coisa assim, ó. Caralho! Bicho demorado, do nada. É porque é na fruta. Na fruta é... Meu Deus, velho. Demora muito a fruta. Tua roupa tá aqui, tá? A gente vai ter que domar esse bichão aqui, galera. Tem que esperar. Não tem jeito não, velho. Bicho demora mesmo. Na frutinha é muito demorado. Aqui é 2x ainda. Melhorzinho que o nosso lá. O nosso é 1. Ó, ela pegou duas pedras, ó. Que é 2x. Beleza, ó. Leve 16, galera. Vamos pegar aqui a nossa... Sela de trike. Cadê? Sela de trike. Sela de trike. Leve 16. Sela de trike. Aqui, ó. Trike Saddle. Ai, sim. E também tem que tomar cuidado com a limitação, né? De pontos de engrama. Deixa eu fazer a cela dele. Caraca! A gama tá estourando. 2.3. 10, mas é muito claro, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que vai um... Uma madeira. Uma fibra. Um raid. É. Já deu. Tá fazendo. Deixei lá o nosso trike. Que agora a gente vai poder, né? Mas tem alguma coisa. Ah, o Terezão que tava ali. Eu consegui matar. Eu... Eu... Dei um tiro nele. Tava bem de leitão. Por isso que eu não gravei. Muito escuro. Aqui no Desland fica um fog. Aquela... Aquela neblina muito forte. É horrível. Aí eu... Levei pra ali. Ele ali. E aí dei um tiro nele. E correi pra dentro d'água. Aí fui pra aquela pedra. Eu roubei um lava. Eu fui pra aquela pedra. Um quê? Um wyvern? Ô, louco. Raptor. Eu entendi o wyvern. Olha o cara pegando um negócio aqui. Eu acho que largou. Volto agora. Eu craftei a cela e depois eu tô levando. Eu tô mais comente, mano. Bom, vou botar só a vida nele, galera. Que esse aqui tem que ser, né? Tem carne aí? Ele não pode morrer à toa. Só tenho carne? Tem no mortal. Esse aqui é meu inventário, né? Deixa eu fazer merda aqui. Movimento speed. Só botar movimento speed. Tô level... Deixa eu ver. 17, né? Beleza. Vamos pegar esse track aqui. Com esse track a gente vai como? Morrer fácil. Mas não. A gente vai usar ele pra poder a gente farmar um narco berry. Fazer bastante narcótico. Bastante flecha. Né? De narcótico. E aí nós vamos... Poder nos domar nosso... Nosso hex. Level 1. Tem que ser level 1 fêmea, né? Agora a gente pode farmar de boa. Esse aqui que é um farmador top. Até pra matar os raptor que vêm e tal. Eu devo conseguir matar. Mas a gente tem que botar bastante vida nele. Só vida. Ele é ruimzinho pra caramba, né, galera? Ele é level 10. Mas pelo menos dá pra gente fazer alguma coisa. É o melhor bicho que a gente pode ter no... Aqui pra farmar. É o melhor. Porque... Não, melhor não, né? É o melhor do... Canguru. Mas é o melhor que a gente pode ter agora. A gente já pegou o que a gente podia ter. Tribal of Kali. Kali botou com H, né? Diferente. Botou diferente. Deixa eu botar uma carninha com uma frutinha pra mim também. Ó, deixa... A gente vai ter que... Arrumar um jeito pra ele ficar protegido aqui, né, mano? Antes de sair. Tem que fazer um mini cachotão pra ele. É, quando a gente... A gente vai ter que fazer uma... Uma cachote aqui, velho. Pular de cá. Dá uma aumentada. Pra cá. E a gente vai deixar ele aqui. A gente vai usar ele mesmo pra farmar. Pra farmar bastante na coberta com ele. Agora existe um raptor também. Tu derrubou um raptor ali na frente, né? Foi. Cara, eu vou ter... Eu quero arrumar um lugar pra botar essas frutas. Eu não queria ficar jogando fora tudo. Pô, aquele bicho tá correndo muito, hein? Ah, foi você que bateu nele? O raptor? Ou ele correu de tudo? Eu queria arrumar um lugar pra botar isso aqui, mano. Aqueles baús lá tão vazios, né? Nesse mundo daquela plataforma ali. Tá, né? Vou levar pra lá. Quero botar um... Será que a gente guarda essas frutas inúteis aqui ou não? Que não, agora a gente tem track? Só major berry, né? Vamos botar ali. Narcoberry e major berry. É porque vai pegar muita fruta, né? De outros tipos também. Agora. Cara, é muito claro, galera. Eu tô com gama 2.4, sei lá o que eu botei. Olha como é claro esse mapa. Meu Deus, velho. É muito claro. Vou botar gama 2. Aí, gama 2 eu acho que fica melhor, né? Bem melhor. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar só essa. E essas aqui. Vou pegar esse aqui, esse aqui. E o tet, né? E o resto é do drop-out. Beleza. Vou colocar aqui dentro. Vou botar a farminha. E aí como? Farmar vários Narcoberry. Eu vou farmar bastante Narcoberry. Vamos fazer bastante Narcótico. A gente estragou muita carne. E vamos pegar bastante flecha também e transformar. E aí no próximo vídeo, a gente vai fazer um vídeo aqui no beginner também. Eu vou pegar o Rex aqui. E o outro a gente faz lá no outro servidor, né? Pra poder não ficar muito aqui, né? Porque é chato, né? Esse beginner aqui é muito comecinho. É muito chatão. Cara, meu track é muito ruim, galera. Ele já cansou, cara. Eu não consigo nem andar com ele, coitado. Mas beleza. Não vou reclamar não que ele já era... Já era level alto. Level 10. Vocês viram que a maioria aqui é level 5, né? A gente fizeram um servidor... Cara, se a gente soubesse que tinha servidor aqui, que era assim quando a gente foi começar, né, amor? A gente ia vir pra cá. A gente viu esse servidor aqui. Só que tava lotado, né? A gente não sabia pra que era, né? A gente não sabia que era assim. No começo eu não sabia, não. Tá ligado? E eu pensei que era tipo assim... É... A gente não ia poder usar... É... Ir pros PVE normal se a gente jogasse aqui também, tá ligado? Pensei que era separado. Mas aí agora, né? A gente tá sabendo, hein? Top. Eu não sabia que aqui tinha level... Bicho level baixinho, que eu nunca tinha entrado aqui. Ó, beleza. Peguei. Vou pegar só mais uma, Gilberto. O rápido que eu peguei é nível 11. Level 11? Beleza. Esse aqui era o level 10, né? Esse track aqui. Mas eu acho que vai até level 30 os bichos, será? Porque eu vi um dilo level 20. Eu não sei. Será que vai até o player também? Level do player? Level 24? Não sei. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo da nossa série Vanilla Oficial. Nós estamos aqui no beginner, né? Dando uma levantadinha pra poder a gente tomar bichinhos level 1. Pra poder a gente zerar status que não interessa da nossa genética. E conseguir descer o level dos nossos bichos que estão nascendo level 400. 416. Entendeu? É pra essas coisas. É pra isso que a gente veio aqui. A gente tem uma missão aqui e não é à toa. Não é porque a gente quer começar do zero, não é porque a gente quer sofrer. É porque a gente precisa desses bichos pra baixar coisa. E eles vão ser um bicho muito bom. Pra poder a gente clonar, né? Vai ser baratinho. A gente precisa descer pra subir. É isso mesmo. A gente precisa descer pra poder subir os... Clicando pontos de level, né? É pra isso. É isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.